Nesta tarde nós vamos continuar a falar um pouco sobre a oração, sobre o jejum e como é que a oração e o jejum nos levam a experimentar as realidades do céu aqui na Terra. Nós falámos um pouco a semana passada e através da oração e do jejum nós somos transportados da plataforma do intelectual para a frequência espiritual. Ou seja, nós aprendemos a ver Deus como Ele é e nós passamos a agir como Deus. E nesta tarde nós vamos abrir no nosso texto-lema, ou seja, aquele texto que foi o texto-base que lemos na semana passada, Isaías capítulo 58, e depois nós vamos ler alguns outros textos das Escrituras e diz assim Isaías 58, verso 6. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaços todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo-no o cubras e não te escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brutará e a tua justiça irá diante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém. É importante nós sabermos que nós estamos a viver um tempo fantástico. Na realidade, os dias que nós vivemos são os melhores dias à face da Terra. A Bíblia nos diz que nos últimos dias, e nós estamos a viver os últimos dias, e muitas pessoas pensam que os últimos dias são só estes dias que nós vivemos, mas na realidade os últimos dias começaram há cerca de dois mil anos atrás. Diga lá comigo, os últimos dias começaram há dois mil anos atrás. É porque a Bíblia nos diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Deus derramou do seu Espírito há dois mil anos atrás. Amém. E Ele continuou a derramar do seu Espírito. E é importante nós entendermos que nestes últimos dias nós estamos vivendo na Terra para ver a manifestação da glória do Senhor. E é plano de Deus, é propósito de Deus, é vontade de Deus, é aquilo que está no coração de Deus. Hoje também é o que está no coração de Deus encher toda a Terra com o conhecimento da sua glória. E Deus tem-nos a nós, Deus escolheu-nos a nós, para que nós usamos o instrumento dEle para podermos encher a Terra com o conhecimento da sua glória. Então nós podemos declarar no dia de hoje que os dias que nós estamos a viver são dias maravilhosos. São dias fantásticos. Amém. E nesta tarde eu tenho ousadia para declarar que há uma constante explosão da bondade e do favor de Deus sobre as nossas vidas. Ouça bem, ouça isto com ouvidos de ouvir. Há um aumento repentino. Ouça bem, um aumento repentino da graça e do favor de Deus sobre as vossas vidas. Deus está empenhado em fazer na sua vida, na minha vida, aquilo que nunca foi feito antes para que nós possamos encher toda a Terra com o conhecimento da glória do Senhor e os povos da Terra, ao olharem para nós, possam dizer verdadeiramente este chão, a semente bendita do Senhor. Amém. É isto que nós queremos no nosso coração, é isto que nós pretendemos também ao estar aqui na Terra que é cumprir o propósito de Deus, que é cumprir o designio de Deus, a vontade de Deus. Não apenas a vontade permissiva, mas nós estarmos aqui na Terra para cumprir a plena vontade de Deus. Amém. E é interessante nós vermos que a vontade de Deus se manifestou em determinada ocasião quando a palavra se fez carne. A Bíblia nos diz que os mundos foram criados pela palavra, tudo o que se fez, tudo o que está feito e tudo é sustentado pela palavra. E é interessante nós vermos que a palavra, ela é falada. Mas há uma determinada ocasião em que Deus quer manifestar a sua vontade, quer revelar a sua vontade, quer mostrar ao homem qual é o seu plano, o seu propósito, quer manifestar ao homem como é que o homem pode vivenciar a sua palavra, vivenciar aquilo que ele já realizou no céu, tudo aquilo que está realizado no céu. E Deus diz, ok, eu quero que os homens vejam o meu plano, o meu propósito. Então Deus tornou a sua palavra carne. Diga comigo, a palavra de Deus foi feita carne. Então nós agora não apenas ouvimos a palavra, mas nós podemos ver a palavra feita carne. Podemos tocar essa carne, podemos ver as obras dessa carne, podemos contemplar o que essa carne realizou. E o que essa carne realizou não é nada mais, nada menos, que a vontade de Deus que já está estabelecida no céu e Deus quer essa vontade estabelecida aqui na terra. A Bíblia nos diz em João capítulo 1, versículo 14 o seguinte, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigénito do Pai, cheio de graça e verdade. Diga comigo, cheio de graça e de verdade. E é bom nós termos a graça e a verdade juntas, amém? Diga lá, é bom ter a graça e a verdade juntas. Aleluia, aleluia. Em 1ª de João, no capítulo 1, nós encontramos nos versículos 1 ao versículo 4 o seguinte, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E vemos também em Hebreus no capítulo 1 E diz assim, E expressa a imagem da sua pessoa sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Guarda bem este texto. O Filho é o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, nós falamos a palavra de Deus, nós expomos a palavra de Deus, mas em determinada ocasião, Deus enviou não só a palavra falada, mas Deus enviou a palavra feita carne. E Deus quer que a palavra se torne carne em nós. Aquilo que está escrito em 1 Coríntios é que é plano de Deus, é vontade de Deus que a vida de Jesus se misture com a nossa vida e seja manifesta em nossa carne. Está escrito, seja manifesta em nosso corpo mortal. A sua vida manifesta em nossa carne. Palavra manifesta em nós. Palavra feita carne. Tudo estava direcionado para este momento, quando o verbo se fez carne. Cristo feito carne. E é muito importante nós entendermos que quando Jesus veio, Jesus não veio trazendo uma mensagem. Jesus não veio a dizer, eu tenho uma mensagem para vós. Jesus apresentou-se dizendo, eu sou a mensagem. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a luz. Uau! E onde há luz não existe treva alguma. Aleluia! Eu sou a cura. Eu sou a ressurreição. Eu sou, uau! Eu sou a expressa imagem do Deus invisível. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus não veio trazer uma mensagem falada, mas Ele veio para revelar a cada um de nós aquilo que é a vontade do Pai. Jesus disse, eu sou a paz, eu sou o amor, eu sou o que sou, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, e agora acrescento eu. E Ele também é o meio. Ele é tudo. Nada fica por acaso, nem nada está encoberto na pessoa bendita de Cristo Jesus. Quando Ele veio, Ele manifestou todas as coisas. Ele manifestou a sua bondade aos homens. Ele manifestou a sua misericórdia aos homens. Ele manifestou o seu perdão aos homens. Ele manifestou a sua restauração aos homens. Ele manifestou a cura aos homens. Ele manifestou o poder de Deus aos homens. Ele manifestou a glória de Deus aos homens. Ele atraiu o céu à terra, manifestando isso aos homens. E quando nós estamos no período de oração e de jejum, nós falámos isto na semana passada, através da oração, nós ligámonos, é como uma ligação ao céu, e através do jejum nós desconectámonos do mundo, então através destas duas forças que são espirituais, nós ficamos de tal forma influenciados pelas forças do céu que nós começamos a experimentar na terra o céu. E é interessante nós vermos aquilo que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 33, quando Deus diz, eu farei vir, é Deus a dizer, eu farei vir, saúde, cura, paz e verdade. Eu farei vir, Jeremias 33, verso 6. Em Jeremias 33, verso 8, diz que Ele purificará os nossos pecados. Em Jeremias 33, verso 9, diz que nós seremos, por nome de alegria, de louvor, de glória, entre todas as nações da terra, e as nações da terra ficarão atónitas, ficarão, uau, espantadas, quando elas virem o bem que o Senhor nos faz e a prosperidade que Ele traz à nossa vida. E como é que isso acontece? Isso acontece quando a palavra feita carne entra em cada um de nós. Então, deixa de ser apenas palavra, deixa de ser apenas letra, mas passa a ser vida, o verbo, em nós. E nós, no verbo. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. A sua vida em nós. O seu poder em nós. A sua graça em nós. A sua virtude em nós. A sua unção em nós. O seu poder em nós. A sua autoridade em nós. Uau, 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 uau. A sua divindade em nós. E onde nós andarmos, nós vamos desfrutar disso. Jesus declarou, quem me vê em mim, vê o Pai. Quem me vê em mim, vê o Pai. E é muito importante nós entendermos isto, meus irmãos. É plano de Deus que a palavra de Deus seja feita carne na nossa vida. Isto não é uma teoria, sabe? Isto não é apenas uma teoria. Não é alguma coisa que nós aprendemos ao domingo para depois irmos dizer aí fora. Isto não é uma filosofia, uma ideia humana, irmãos. Isto é só conversa. As teorias, as filosofias, as ideias, as pessoas só fazem as pessoas pensarem. Mas não é isso que nós queremos. Nós não queremos ficar a pensar, nós queremos experimentar na nossa vida. Deus de compaixão. Um Deus que é capaz de chorar quando tem que chorar. Isto é impressionante nós pensarmos num Deus assim. Um Deus que é alegria, um Deus que é gozo, um Deus que é vitória, um Deus que limpa de nós toda a lágrima, é um Deus que é capaz de chorar por nós. É difícil de nós podermos explicar isso. Mas o Deus que limpa de nós toda a tristeza, que limpa de nós toda a angústia, que limpa de nós toda a dor, é capaz de chorar por causa de nós. Mas nós somos capazes de entender um Deus destes. É este Deus que quer ser revelado aos homens. É este Deus que se quer manifestar aos homens. É este Deus que quer ser visível aos homens. E este Deus é revelado e é visível aos homens através de nós. Diz que Deus outrora falou de muitas maneiras, agora nestes últimos dias falou-nos através do Seu Filho, que é a expressa imagem da Sua Glória, mas em Efésios também está escrito que agora Ele fala através de quem? Da Sua Igreja. Efésios 3.10. Agora, a multiforme sabedoria de Deus é revelada através da Igreja. Diga lá comigo, da Igreja. E diga, eu sou Igreja. Diga, eu sou Igreja. Mais uma vez, eu sou Igreja. Através de mim, através de si, Ele é manifesto. Manifesto a Sua sabedoria, a Sua graça, a Sua unção, a Sua vontade, o Seu poder, a Sua autoridade. É manifesto aos homens. É através da nossa vida. Quando nós temos compaixão de alguém, quando nós somos capazes de chorar por alguém, quando nós somos capazes de manifestar a coragem e a ousadia para libertar alguém, para ajudar alguém, para encorajar alguém, para curar alguém, para levantar alguém, para impulsionar alguém. Deus, ouça bem, Deus, quer manifestar-se em nós e através de nós. Foi mesmo Jesus que disse, assim como o Pai me enviou a mim, também eu vos envio a vós. E o Pai não enviou Jesus em fraqueza. O Pai não enviou Jesus em derrota. Ele também não nos envia em nós em fraqueza nem em derrota. Mas Ele envia-nos em autoridade, em domínio, em poder, em capacidade. Por isso é que Jesus podia dizer, para Deus nada é impossível e para vós nada é impossível, porque tudo é possível para aquele que crê. Isto, volto a dizer, não é uma teoria, é para ser vivenciado na nossa vida. É tempo de nós dizermos, chega à teoria. É tempo de nós dizermos, basta ao conhecimento intelectual. Ah, o meu Deus, chara todas as minhas enfermidades, e as pessoas estão doentes. O que é que interessa? Ouça bem, o que é que interessa nós sabermos que Deus nos ama se nós não experimentarmos na nossa vida a plenitude desse amor de Deus. Um Deus que ama é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que liberta, é um Deus que purifica de pecados, é um Deus que garante a vida eterna. Este é o Deus que ama. O Deus que ama não abençoa com doença, não abençoa com dores de cabeça, não abençoa com doenças chamadas incuráveis. O Deus que ama não abençoa com pobreza nem com miséria porque Ele não abençoa. Espero que vocês entendam este abençoado. Ele não abençoa com isso. Deus que ama abençoa com aquilo que nós ouvimos, com cura, com saúde, com gozo, com gozo, com alegria, com entusiasmo, com paz, com prosperidade, de tal forma que as nações, e as nações são pessoas, olham para nós e ficam uau! Olha para o Deus deles. olha para o Deus deles. Pastor Paulo, pastor Paulo, pastor Paulo, está fora da realidade, sabe que nestes dias há muitas coisas que acontecem, é que a Bíblia diz e a Bíblia nos diz que é um são que quebra todo o jugo. E quando nós estamos em tempo de oração e de jejum é um tempo de nós nos alinharmos com a vontade de Deus. e quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, nós acabamos de ler isso bem, que a vontade de Deus e o jejum de Deus para a nossa vida é que nós desfaçamos todo o jugo, que anulemos todo o jugo, que libertemos todo o quebrantado. E quais são os quebrantados? São os outros e somos nós. Se houver algum quebrantamento na nossa vida, se houver algum jugo na nossa vida, hoje é o tempo de ficarmos libertos. Porque não há nenhum jugo sobre a nossa vida. Jesus declarou Vós tendes a unção e a unção permanece em vós. Alguém pode alterar isto? Vós tendes a unção e a unção permanece em vós. e declaro comigo a unção na minha vida desfaz todo o jugo. Uau! Então não há pobreza, não há miséria, não há escassez, não há doença, não há enfermidade, não há dor, não há pranto, não há nada que seja contrária à vontade de Deus pode permanecer na minha vida nem alcançar a minha vida ou a sua vida porque a unção que está em nós desfaz todo o jugo. E os irmãos sabem o que é a unção? É Cristo ungido. Diga lá comigo, é Cristo ungido. Ele se fez carne e habitou no meio de nós mas ele agora o verbo feito carne não habita no meio de nós o verbo feito carne habita em nós. O que se junta ao Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Nós somos um com Ele. Diga lá, eu sou um com Ele. Mais uma vez, eu sou um com Ele. Ora, se Ele não tinha a mensagem Ele era a mensagem então nós passamos a ser a mensagem que o mundo precisa. E alguma Bíblia que as suas leem não é esta. Se há Bíblia que as suas leem com mais frequência não é esta. É a minha vida e é a vossa vida. os colegas lá no trabalho a Bíblia que eles leem somos nós. As epístolas que eles leem somos nós. Os evangelhos que eles leem somos nós. Diga lá, o evangelho é boa nova. Diga lá, o evangelho é boa nova. Quando nós chegamos ao trabalho na segunda-feira e se o nosso colega se queixa com dois dias com dois daquilo não se junta ao seu colega para dizer é, pá, de facto tens razão. Eu também passei um fim de semana horrível. Seja mais franco e diga olha, tens razão eu passei a noite inteira de cama mas dormi como um santo. Aleluia. Sabe, muitas vezes quando as pessoas vêm com queixumes os outros querem ser solidários e arranjam uma doençazinha pior, um queixum pior para ser solidários. nós não somos solidários com a tristeza levando mais tristeza. Nós somos solidários com a tristeza levando alegria, levando ânimo, levando alento. Se a pessoa está doente nós temos uma palavra de cura. Ai, eu tenho tantas dores, tantas dores, tantas dores. Olha, tem cuidado que o meu bisavô morreu com uma doença dessas. Grande palavra de ânimo. não. Seja a carta, a Bíblia que as pessoas leem. Seja a mensagem que as pessoas leem. Tu estás doente. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Não importa se a pessoa crê ou não crê. O irmão crê, emponha as mãos sobre essa pessoa e dê ordem de cura. Vocês acham que todas as pessoas que chegavam a Jesus criam nele? Acham? Nem todos. Muitos sim, outros não. Mas ele curava, ele libertava, ele abençoava. Vocês já acham que aqueles endemoniados lá em Gádara que estavam lá nos sepulcros, que viviam nos sepulcros completamente possesos pelos demónios, quando Jesus chegou àquela terra, diz que eles correram, gritaram, aqueles que se flagelavam eles próprios, eles gritavam dizendo, o que é que nós temos contigo? Vieste antes do tempo para nos incomodar. Aquela gente acreditava em Jesus. Eles não tinham tempo para isso. Mas Jesus tinha tempo para eles. Tinha tempo para os libertarem. Tinha tempo para os libertarem. eu lembro um caso que aconteceu aqui com um homem de negócios e aquele homem de negócios tinha um sedã de automóvel. Eu não vou dizer o nome porque muito posso dizer até o nome. O senhor Miguel. E esse homem num ano ele estava com muita dificuldade porque ele não vendia carros no mês de fevereiro. Os irmãos sabem que os carros ficam mais baratos no mês de fevereiro e ele estava com muitas dificuldades. E quase no final do mês ele só tinha vendido três carros. E eu estava lá no stand com ele e disse o senhor Miguel quantos carros é que o senhor Miguel costuma vender? Ele disse olha o senhor Paulo no mês de fevereiro quando eu vendo dez carros eu fico muito feliz. Ele disse o senhor Miguel permite que eu ore por si? estávamos lá estávamos lá no stand e ele disse bem sabe eu não creio muito nessas coisas mas se o senhor Paulo quiser pode fazer. E eu orei pelo senhor Miguel e numa semana ele vendeu dezessete carros. Numa semana ele vendeu dezessete carros. E os irmãos sabem que o senhor Miguel não queria nessas coisas. Mas ele passou a crer pelo menos no Deus do senhor Paulo. que numa semana ele levou a vender dezessete carros. E até o dia de hoje quando o senhor Paulo entra no stand do senhor Miguel haja o que houver o senhor Miguel para tudo para avistar um bocadinho com o senhor Paulo. É palavra viva. Nós somos a resposta de Deus para os homens. Muita gente aqui conhece o senhor Miguel. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos as pessoas podem não crer mas nós temos a certeza daquilo que nós somos. Eu volto a repetir. Eu espero que vocês tenham percebido bem. As pessoas podem não crer mas nós temos a certeza daquilo que nós somos. Ouviram? Eu não disse de quem nós temos eu disse do que nós somos. Porque se ele está em nós e nós estamos nele nós somos a sua imagem. Está escrito 1 João 4 versículo 17 assim como ele é somos nós também neste mundo. Diga comigo assim como ele é somos nós também neste mundo. nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar para nós crermos de uma forma correta e quando nós queremos de uma forma correta nós vamos viver da forma correta. Nós vamos experimentar na terra as realidades do céu. Diga comigo eu experimento na terra as realidades do céu. Aleluia 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 E é interessante que quando Jesus veio meus irmãos Jesus veio com uma missão definida Ele sabia para aquilo que tinha vindo em determinada ocasião quando ele estava perante Pilatos Pilatos perguntou-lhe és tu o rei? Aliás Pilatos não perguntou se ele era o rei Pilatos disse então és tu o rei? Foi uma pergunta com uma afirmação então és tu o rei? E Jesus respondeu-lhe tu disseste tu disseste mas Jesus não ficou por aí para isso eu nasci para ser rei para isso eu nasci e para isso vinha o mundo para dar testemunho da verdade Jesus nasceu para ser rei e Jesus nasceu para dar testemunho da verdade e aquele que nasceu para ser rei fez de cada um de nós reis e sacerdotes e diga lá comigo o rei manda mais uma vez o rei manda nós não estamos aqui no mundo para mandarem em nós nós estamos no mundo para mandar não é o diabo que manda somos nós que mandamos eu volto a repetir não é o diabo que manda somos nós que mandamos essa coisa de nós andarmos ainda a acreditar que o diabo é que é o príncipe deste século que é ele que reina mentira ele foi a cabeça dele está esmigalhada e ele não manda nada obrigado pelo vosso amém Jesus esmigalhou a cabeça dele e quando Jesus esmigalhou a cabeça dele diz que Jesus tomou de novo a autoridade a autoridade que o homem deu a Satanás no Éden Jesus tomou de novo e agora Jesus disse eu tomo esta autoridade e a autoridade me foi dada a mim no céu e na terra e agora Jesus declarou e eis que eu dou a cada um de vós toda a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum somos nós que temos essa autoridade então nós devemos fazer disso vamos dizer um desejo nosso reivindicar isso diante de Deus para que essa palavra seja realizada concretizada na nossa vida Jesus declarou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e nós necessitamos de ter esta verdade na nossa vida se pois pela ofensa de um só ouça bem se de um só entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte muito mais diga lá muito mais olha nós sabemos que a morte ainda está no mundo não sabemos e é pelo pecado de Adão que a morte está no mundo mas a Bíblia nos diz que muito mais muito mais se a morte ainda reina muito mais ouça bem é difícil até de nós entendermos muito mais nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça reinaremos em vida por um só Jesus Cristo aleluia se a morte reina por causa de Adão nós reinaremos muito mais do que a morte por Jesus Cristo porque nós já sabemos a abundância da graça e o dom da justiça precisamos ter esta revelação no nosso homem interior sabe em determinada ocasião tentaram apanhar Jesus numa falta e chegaram até ele e disseram mestre bem sabemos que tu és mestre diz-nos lá uma coisa nós temos que pagar o imposto do tributo do templo e Jesus disse seus hipócritas esta é a versão Paulo Cardoso seus hipócritas porque é que vocês estão a tentar-me tragam lá uma moeda tragam lá uma moeda e quando eles deram uma moeda Jesus perguntou quem é esta esfígio quem é esta cara palavra mais mais moderno quem é esta cara que está aqui aí é do do César então olha deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e a maioria das pessoas ficam ainda até os dias de hoje a dizer paguem os impostos e tragam os dízimos para a igreja eu concordo com isso paguem os impostos e tragam os dízimos para a igreja mas sabe qual era a revelação de Deus porque ele veio dar testemunho da verdade é que nós fomos criados em Cristo Jesus muito antes da fundação do mundo e muito antes da fundação do mundo ele colocou o seu ADN em nós ele colocou vamos dizer a sua cara em nós o seu selo está em nós e quando Jesus veio foi para dizer-nos que ele veio para trazer de novo a cada um de nós para Deus porque nós pertencemos a Deus a César o que é de César o dinheiro ao César e nós para Deus a César o que é de César e a Deus o que é de Deus foi o que ele veio fazer então deixem lá o dinheiro com o César e nós para Deus e quando nós estamos em Deus nós experimentamos ou isso é bem nós experimentamos as realidades do céu na terra e vamos aprender este segredo Deus é o criador das riquezas o homem é o criador do dinheiro então deixe o dinheiro com o homem e apodere-se das riquezas de Deus que fica a ganhar aleluia aleluia sabe quando Deus colocou o homem lá no jardim Deus mostrou-lhe onde estava o ouro foi uma das primeiras coisas que Deus mostrou ao homem da caudão tens aqui o ouro para tu te deliciares e para fazeres e colares de pedras de joias fazem uns colares uns anéis uns brincos para dares à tua mulher porque ela vai gostar e as mulheres dizem amém obrigado pastor e dão um toque no marido e lá se aprendes mas foi isso que Deus quis porque estava lá aquele ouro era para o Adão cuidar da sua mulher esta foi a minha mulher que me disse para dizer os irmãos sabem Deus criou as riquezas Deus colocou as riquezas na terra para nós desfrutarmos dela o homem criou o ouro desculpa o homem criou o dinheiro e tenta negociar o dinheiro nós não precisamos disto nós precisamos mesmo é de viver debaixo das abundantes e riquezas da sua glória da sua glória diga lá comigo da sua glória aleluia aleluia eu vou concluir mas é muito importante nós sabermos meus irmãos que nós precisamos ter esta palavra em nós Jesus declarou eu vim para dar testemunho da verdade e ele disse vamos às aldeias vizinhas foi o que Jesus disse para que eu ali também pregue porque para isso vim para isso ele veio para pregar o evangelho em todo lugar e sabe uma coisa extraordinária nós podemos não ser pregadores eu gostaria muito de cantar e às vezes até tenho ciúmes em tráspera daqueles bons pregadores que pregam cantam tocam eu até disse Deus dá-se todos os talentos para eles e para mim eles têm todos os talentos e mais alguns mas pronto eles chegaram primeiro que eu mas nós não precisamos de cantar nós não precisamos de pregar nós não precisamos graças a Deus porque tem esses talentos de Deus glória a Deus por isso façam no bem porque Deus se agrada com isso Deus se agrada com isso mas sabe uma coisa nós podemos estar calados mas no lugar onde nós estamos nós sermos uma palavra poderosa mas sabe uma coisa aonde Lázaro chegava Lázaro não precisava abrir a boca toda a gente olhava para ele e via nele a ressurreição e a vida toda a gente olhava para ele e via nele que Deus é poderoso e que Jesus é Senhor da morte ele não precisava abrir a boca certo? ou precisava? não onde ele entrava ali está o Lázaro o morto vivo o morto vivo ali está o Lázaro toda a gente falava dele o homem estava caladinho mas onde ele estava onde ele chegava o evangelho era pregado alô aonde nós chegamos que o evangelho seja pregado oh meus irmãos eu ainda vivo nessa expectativa é um desejo é um sonho que quando eu entrar em algum café em algum restaurante a música dos bebos muda bêbados muda aquela música fanhosa que eles têm e alguns bêbados até gostava de ter na igreja porque eles ainda cantam melhor que alguns crentes agora esta saiu-me não devia ter dito esta mas é alguns vêm para a igreja tem um Deus vivo um Deus que os salvou que os libertou que os abençoou que os curou que fez tanta coisa pela vida deles e estão na igreja mas vamos louvar a Deus louva a Deus com alegria amém ao menos na taberna mais um é mais cinquenta eles ao menos ainda sabem a cerveja ainda os faz gritar mas eu ainda estou na expectativa do dia em que eu entro no restaurante e lá estão mais cinquenta e quando eles dizem mais cinquenta e quando vão bater com a caneca da cerveja a presença de Deus na minha vida na vossa vida muda o ambiente muda o ambiente porque onde está a presença de Deus tudo aquilo que não presta cai por terra e o seu nome é exaltado e glorificado ou os irmãos não acham que a presença de Deus cura uma babadeira instantaneamente cura uma babadeira instantaneamente se liberta os demônios instantaneamente também liberta do álcool instantaneamente assim como liberta do cancro instantaneamente como liberta da sida instantaneamente e qualquer sorte de enfermidade de doença moléstia ou o que quer que seja instantaneamente a presença de Deus cura o homem instantaneamente liberta do pecado instantaneamente ou liberta uma babadeira aonde nós estamos nós sermos o polo de atração nós estamos em qualquer lugar e as pessoas vêm ter conosco os abatidos, os amargurados os aflitos, os angustiados aqueles que estão desesperados aqueles que estão cheios de medo os deprimidos, aqueles que têm tendências suicidas aonde nós chegamos eles olham para nós e veem em nós a esperança eles veem em nós uau, alguma coisa eles têm de diferente eu quero estar com este porque o seu ânimo, o seu alento começa a ser levantado sem abrirmos a nossa boca mas só com a nossa presença por quê? porque a palavra é feita carne na nossa vida como é que isso é possível? quando nós oramos quando nós joamos quando nós estamos na presença de Deus e quando estamos na presença de Deus ouça bem as nossas deficiências desaparecem a nossa fraqueza é deitada abaixo a sua grandeza o seu poder a sua graça vem à nossa vida e o céu é manifesto em nós e através de nós e passamos a experimentar o céu na terra por isso quando Jesus declarou vós orareis assim Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu não é este o jejum que eu escolhi? despedaça lá todo o jugo e a tua luz brilhará como o meio-dia a tua luz brilhará como o meio-dia eu gosto disto a sua justiça vai adiante de ti porquê a sua justiça? porque a nossa justiça não nos leva a lado nenhum o melhor ato de justiça que nós fizéssemos é imundo diante de Deus mas a sua justiça lavou-nos purificou-nos santificou-nos tornou-nos puro vem adiante de nós e a sua glória e nós já sabemos isto a sua glória é a sua majestade é o seu poder mas é também a sua riqueza é a nossa retaguarda aonde nós estamos somos polo de atração glória seja dada a Deus nesta tarde quando estamos na presença de Deus vamos declarar aqui no nosso coração e também com a nossa boca eu quero ver as realidades do céu aqui na terra e eu me junto ao coro de anjos que estão no céu dizendo Cristo em vós a esperança da glória e eu declaro Cristo em mim a esperança da glória amém diga-te-me Cristo em mim a esperança da glória amém